Vamos lá, Paulo Teixeira, gente, isso aqui, essa parte aqui, essa pequena parte, como diria aquele filme do Will Smith, chama-se a vida de um influencer, as dificuldades da vida de um influencer. Nosso ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, respondeu o próprio post, fazendo de conta que não era ele mesmo. Olha que coisa louca. Está aí, sobe aí, Jouto, só para a gente deixar claro a lucidez desse pessoal que está promovendo o PL da Fake News. Primeiro ele fala o seguinte, esse Fernando Haddad... Aliás, o Galo cantou hoje, ou Joel? Tinha cantado? Tinha cantado? Será? Não lembro de ouvir o Galo. Não, acho que eu ouvi o Galo. Estou com um pouco a minha baixa memória essa semana. Semana arrastada, né? Ou semana arrastada. Esse Fernando Haddad é um homem de sorte. Bastou ele entrar... Olha, olha, como é que fala? Contém ironia, né? Olha que ironia. Hum, que inteligente. Hum, sexy, Paulo. Aí, esse Fernando Haddad é um homem de sorte. Olha, ironia, hein? Contém ironia. Bastou ele entrar, baixou o preço da picanha. Eu não sei que picanha é essa que baixou, gente. Essa picanha aí não é picanha, hein? Quero deixar bem claro. Baixou o preço da gasolina, do dólar, as ações na Bolsa subiram e uma moça chamada Bia Haddad, que não tem nada a ver com o Fernando Haddad, está ganhando todas no torneio de tênis do mundo, vivos Haddad, a Bia perdeu, inclusive, logo depois desse tweet, né? Paulo Teixeira, além de um influencer medíocre, é pé frio. Verdade. Quanta competência do Fernando Haddad. Gente, isso aqui é ele respondendo ele mesmo. Ele falou tudo isso, aí um tempinho depois ele volta e responde ele mesmo. Fala, verdade. Quanta competência de Fernando Haddad. O remédio atrasou aí, hein? Rolou um atraso na prescription, hein, Paulo Teixeira? É isso aí, ó, se isso não é fake news, eu não sei o que é. Pra mim isso é fake news também. Secou a Bia. Ai, 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 ai. A Bia. A Bia. A Bia. E aí